Bem-vindo ao canal Padaon Play, quem fala com vocês é o Padaon, e aí galera, estamos aqui com mais uma jogada de Super Mario Maker 2, é o seguinte, olha, eu tô percebendo que o que faz sucesso realmente no Super Mario Maker 2 é speedrun, cara, tem muito speedrun, por isso que eu trago speedrun no canal, a galera gosta, olha, tem um aqui que parece ser bom, ó, 20 mil pessoas jogaram, 4.500 pessoas deram like, então quer dizer, um quarto deu like. Se chama Long Speedrun Hard 2, feito por um japonês, vamos jogar, e o recorde é um minuto, cara, speedrun de um minuto, deve ser tenso, vamos jogar aqui, não garanto que eu vou terminar não esse troço, porque às vezes dá raiva esse speedrun, cara, dá muita raiva, vamos tentar, vamos tentar. Cara, o speedrun de um minuto deve ser realmente muito tenso, eu nunca joguei, primeira vez que eu tô jogando, cara, aqui a gente só vai e aperta. Ah, não apertei, ó, dei mole, já dei mole aqui, já dei mole, eu dei mole ali, já perdi tempo. Demole aqui também, eu perdi tempo, e aqui é gelo, demora mais, vou ficar ligado nisso aqui. Ah, a bolinha era pra cá, putz grila. Caraca, mas esse speedrun aqui é tenso mesmo, esse é bom, esse é dos bons. Ah, mas já começa no meio, né? Tudo bem, não tem problema. Esqueci disso, putz grila. Ah, esqueci também, da bolinha, putz. É, interessante o speedrun, mas é, já esquece ali umas paradinhas ali que é meio bizarra. Tem que bater ali, não posso esquecer. Tem que bater aqui, vamos lá. E esquece. Tem que bater aqui. Cacilda, galera. É tenso, hein? Maluco? Você fica tenso aqui? Como? Nervoso? Entra, cacete. É pra baixo, cara. Como que eu vou descobrir isso? Tô vindo. Tô vindo como? Ah, na rastec. Tem que pular e botar pra baixo. Tem coisa que você vai ter. Lembrando, né? Entrei pelo cano. Uou! Meu Deus, mano. Aí, na boa. A speedrun aqui, ela é... É, não é difícil não. Depois que você passa, né? Eu fiz em dois minutos. O cara fez um em nove. Não, vamos de novo. De novo, vamos lá. Porque agora eu já sei o esquema da fase. Vamos. Agora eu já sei o esquema. Não quer dizer que eu vá conseguir fazer direitão, né? Mas assim... Mas cara, como... Bom, eu fiz em dois, mas eu sei por que eu fiz em dois. Eu errei umas paradas ali. Tipo, eu errei aqui, ó. Aí eu errei de novo. Aí eu errei, já perdi. Não, vamos começar de novo. Começar de novo, começar de novo. Porque ali eu já perdi aqueles dois tempos aí de não pular. Vamos lá, de novo. Só vamos, só vamos. Não pode piscar, cara. O problema dessas fases é que você não pode piscar, não pode respirar, não pode se coçar, você não pode dar um peidinho. E não pode esquecer de fazer as paradas, né? Vamos aqui, ó. Eu já ia esquecer, já. Pronto, ó. Passamos do meio da fase. Agora que é o lance. E a sete. Não posso esquecer. Você não pode esquecer de nada no meio do caminho. A bolinha, não posso esquecer a bolinha. Tem a planta aqui no meio do caminho. Isso. 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 Outra vez eu perdi tempo ali também. Não posso perder esse tempo também. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu vou conseguir reduzir bem o tempo, hein? Pronto. Perdi um tempinho ali. Mas agora eu botei pra baixo e só vou. E só vou. Vou na vibe, tá? Direcional pra baixo aqui, ó. On fire. E aqui não tem o que fazer. É tempo mesmo. Não tem muito jeito. Pronto. Zerei. Será que eu bati recorde? Não, recorde eu bati, não. Mas, pô. Eu fiz em dois a última vez. Um e doze. Já reduzi pra caraca. Fiquei feliz. Dei o like. Ai, mas esse speedrun é bem maneiro. Eu gostei. Eu gostei. Vale a pena você jogar. Vou deixar o código aqui na tela pra vocês. Esse speedrun realmente... Ué, de novo? Não, não quero de novo não. Eu quero ser a verdade. Exit Curse. Vou deixar o código aqui na tela pra vocês. Vale muito a pena. Muito legal. Vamos ver uma outra fase pra gente jogar? Olha, tem uma outra aqui que eu acho interessante. Chama Rift Speedrun. 30 segundos. Parte 2. Deve ter a parte 1. Não sei. Vamos jogar isso aqui? É feito por quem? Outro japonês, cara. Os japoneses estão bombando. Olha lá. 1.900 pessoas jogaram e 30 gostaram. 1.900 pessoas jogaram é pouco, né? Vamos tentar. Ah, isso é bem rapidinho. Não deve ter muito mistério também. Já só vai. Já só vai. 1.900 pessoas jogaram é pouco, né? Deve ter que ir. É um negócio. É mais rapidinho aqui. Gostei da fase do cara. Vamos dar like. Fiz em 20 segundos. Vamos bater o recorde. Está bom. Jogar mais uma vez? Só pra ver se eu bato o recorde, né? Eu acho que pra gente bater o recorde a gente tem que ficar mais tempo correndo e menos no ar. Eu acho que eu falei isso na outra fase, mas eu acho que é isso que tem que fazer. Menos isso. Isso não tem que fazer. Isso daí não. Isso daí é feio de se fazer. Muito feio. Vamos ver se a gente bate o recorde, seu bicho. Vou ficar mais tempo no ar também. Não sei. Eu não sei se é mais tempo correndo ou mais tempo no ar. Vamos ver agora. Diminuir? É, diminuir um pouquinho. Faltou alguns milésimos, né? Quase, né? Olha, eu gostei dessa fase. Foi boa. Acho que valeu a pena. É isso aí. Vou deixar aqui o código também pra vocês na tela. Se você gostou desses dois vídeos aqui, dessas duas fases de Super Mario Maker 2, cara, eles estão postando muito speedrun, que eu acho que a galera está gostando muito de speedrun, porque rapidinho, né? A galera joga assim, bem rapidinho. Deixa eu ver se aqui é arcade, ó. 1 minuto e 15. Vou trazer isso aqui no próximo vídeo. Então é isso, galera. Mas tem muito speedrun. Speedrun, speedrun, ótimo. Muito speedrun e tem muito musical, ó. Music e arte, tá vendo? Só pra ficar passando lá. Tem muito agora, muito. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook. Se você quiser que eu jogue sua fase aqui no canal, manda pra mim o código. Falou? Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo. Eu fui. E aí E aí E aí E aí Tchau.